Bom dia! Eu sinto que estou em falta convosco e que só estou a começar este vídeo no último dia. Mas tenho estado a fazer imensos conteúdos para as outras redes, portanto como é que é acontecer, a desfrutar e temos estado a andar muito. Por isso, vamos ter um dia em Nova Iorque exclusivamente para vocês, o último dia. E assim também é melhor porque falo um bocadinho mais sobre a minha experiência. Como já estive aqui seis dias, já consigo falar mais sobre a cidade. Portanto, bora lá. Então, todos os dias de manhã faço a minha maquilhagem e vou buscar o meu cafézinho. Escolho o outfit. Fazer muitas fotos e muitos vídeos. Vamos passear hoje. Vamos também fazer compras, porque já tinha passado numa loja muito gira e vamos fazer compras. Eu tenho um bocado de vergonha de dizer isto, mas a nossa rotina tem sido todos os dias irmos buscar duas fatias de pizza. Aqui há pizza em todo o lado. Ali estão elas. Aqui estão elas. Estas são as pizzas da nossa rua. Mas temos pizzas em qualquer canto aqui em Nova Iorque, principalmente no centro, porque é onde nós estamos. Então é muito difícil resistir. Ah, by the way, estou com o meu irmão, com um grupo de amigos. Mas no nosso hotel estamos só os dois. E a nossa rotina tem sido como é sempre pica. Ah, porque não morre. O nosso hotel fica perto do Madison Square, que é onde estivemos a ver o jogo da NBA, que foi incrível. Foi uma experiência maravilhosa, porque foi um espetáculo de início ao fim. E também ficámos nos primeiros dias num hotel em Times Square, que é para onde estamos a caminhar. Estar em Nova Iorque, com este casaco, é que toda a gente elogia. Ah, I love your jacket. Estou do lado, cada vez que viste este casaco. É o terceiro dia que estou vestido e há sempre alguém que diz, I love your jacket. Esta é a famosa pinta de um dólar, não é sempre cheia, tem uma roupa gigante na porta. Mas é que as pizzas são mesmo duas. Podiam não ser um dólar e não ser boas. Mas atenção, um dólar é só de queijo. As outras todas, com mais ingredientes, aumentam o preço. Nós temos estado a pagar tudo com a regla LUT, é muito mais fácil, é só encostar o telemóvel. Logicamente aqui não se mete código, é um lado nenhum, nunca meti um código em uma cobertão. Usamos sempre regla LUT, é super fácil de usar até num metro, é só picar e começamos. Nós também tivemos algum ano e pegados, porque eu não me comemos. Comisa e café, tipo, todos os dias. Uma coisa sobre mim é que tudo que tenha queijo e cogumelos já me convenceu. Queijo e cogumelos é o melhor de ingredientes para que ela. Tchau, vamos lá para o YouTube. Agora, vamos a uma loja a comprar. Estou dizendo para a Ariel e para o Cerno. Uma loja que eu vi aqui, muito gira, e coisas diferentes. Temos apanhado quase todos os dias de sol. Só o primeiro dia que teve a chover. E hoje parece que vai chover novamente. Este expositor grita Ariel. Grita Ariel, é um bocadinho que está a gritar. O meu bocadinho é a minha filha, porque é um bocadinho que está a gostar muito de fazê-las. Por isso, estou aqui a ponderar um destes cabos, como eu adoro, ou então algo de super irodes. Então, já escolhi aqui estes dois, um super fofo, baguettinha Mary. E é porque não necessariamente ela levar aqui os seus lápis e como é pequenininho, dá-se de super jeito. Vou-me levar também aqui estes palitos, os quatro palitos. Amoroso. Olha, a gente só, e ela vai adorar. Nós já escolhemos aqui o link de consente de levar estes cabos, que é um carro que se transforma. Um carro que se transforma. Prendas de cheque, vamos agora ver uma loja para nós e, entretanto, já chove. Chegar a Time Square, é incrível o quão grandes são estes ecrãs. Fazem tanta luz, de noite, para a gente ter mostrado. O que se pertence sempre, imensos mascarados. Minis, ruínes, estátua de base, gorilas, tudo. E toda a gente nos aborda, para fotografias ao mundo. Temos um café, um espresso, olhem só o tamanho. Nós chegámos ao pé deles, que é o Ruben. Olá! Tens da Lili. Ai, meu Deus! A minha dudinha. É um poema, vamos dar um poema então. Hoje chove em Nova Iorque, ai que boa sorte, que é ir à rua escorregar, talvez uma cabecinha hospitalizada. Andamos de um lado ao outro, aqui na 5ª Avenida. Gostava de ser rica, mas ainda não é a minha vida. E por isso andamos de metro e do gué. Seja o que nos quiser. Golachinhas, olha, Kim Kardashian, só se vim em casa. Que fofo! Cookies, cookies, cookies. Andamos a procurar uma cookie para matar o desejo. Olhem só, essa lojinha tão fofa. Chegámos à loja de bolachas mais conhecida de Nova Iorque. Andamos a desejar estas bolachas de Patrizias, que encontramos agora, em Novo. Eu vi várias recomendações no Instagram e no TikTok sobre estas bolachas que vamos experimentar agora. E estamos em Solo, apesar de estar a chover como é o último dia, temos que aproveitar ao máximo e vamos fazer compras. 2 horas, passamos a nossa bolachinha, viemos de metro até um atleta, aqui ao pé de um memorial, que tem marcas hoje, que vai ver os mais baixos de estar agora. Estamos na loja dos boys, a aturar fittings de boys. Montam-nos todos uns ténis, vou mostrar os ténis que o meu irmão gostou. Mas estamos a pensar sobre o assunto, que são estes assim, são muito tíxos. Estamos na Diesel, já mostrei vários vestidos, que já tinha visto, então vou embora. Entrei numa loja super fofa. Olhem só, é super girly, é que lindo. Beijão e provadores. Cakes. E bolo. Mal do entretanto, troquei de look, fotografei, num sítio muito giro, muito New York style. E agora apanhámos um Uber e vamos jantar. Esse restaurante foi recomendado pela minha amiga, Bárbara Inês, que mandou-me uma mensagem quando comece cá, que eu tinha que reservar, e é o Medusa. É... não estar... Irmãos. Estão restaurante, e parece que não está bom. Esta aqui é a trufada, esta tem lagosta com molho de tomate, e aqui é um burã de batata que estava a me apetecer. E é a minha amiga, meio uma rabanada, mas tem bom aspecto. Tu o que é que achas? Do onde és-te? Dois. Não, muito obrigado. Seis e mais. Vem com a tua experiência na casa de banho. Tio, tens um gajo para te abrir a porta da casa de banho, abre a porta, depois quando tu saias da casa de banho, tem o seu banho na mão, mete-o nas mãos, espina, lavas as mãos, dá-te o papel, e até abre a porta, colar aqui para deixar a gorjeta, né? Aqui no hotel, mas aqui no hotel tem sempre disponível aqui o café, a água, e às 5 da tarde há a bolestina para todos. Eu e o Ricardo vamos dar aqui uma volta, aqui perto, e vamos almoçar, se calhar vamos ao Five Eyes, e vamos saber-lhes. Um mês imenso hoje, foi o pior dia que apanhámos durante esta semana. Aproveitámos dias, onde não estava quase frio nenhum, não teve sempre, sempre muito frio. Aí dois dias teve muito frio, mas os outros, teve uma temperatura boa para passear. É importante também terem atenção que as lojas em Coralentes são muito quentes. Ainda ia aproveitar para passear um bocadinho, mas pronto, é uma despedida assim um bocadinho mais triste. Estou enchentada, mas vamos ao Five Eyes. Para quem não sabe, estas batatas são fritas em óleo de amendoim. Descobri-se há pouco tempo e faz toda a diferença. Agora já sinto o sabor da amendoim das batatas do Five Eyes. Normalmente num burger é sempre cheeseburger, com melos e cebola, e esta case. É sempre frio, sem humor. Para mim são os melhores hambúrgueres. Agora estamos na loja New York Yankees e vim ver uma camisola para o santo e que achei um amor. E o que eu acho que é um absurdo. E eu vi esta muito fofa para o santo. Eu não sei. Dizemos que não tem nem um. Vamos ver se tu vai. E é muito fofa. Acho que é muito frio. E aqui o espetáculo é do Conter. Nós já fomos à prova e fomos no Airwicked. Foi muito, muito giro. Foi num outro sítio. Porque aqui cada espetáculo tem a sua própria sala despertada. Aqui temos uma escada que vai ser uma plataforma onde as pessoas sobrem para tirar a primeira coisa do time. Agora vamos a uma loja típica de New York. 15 dólares uma peça par de Natal. É por isso que nós não levamos lembranças pessoal. É por isto que fala até engraçado. Mas é 50 euros. É tipo uma loja de brindos. Não sei se vamos ver. Women, 8 dólares. Um vlog a reclamar dos preços das lembranças. 8 dólares. Estamos na Disney. Nova Iorque. É muito giro. Tem uma brindista e um status de brindadeira. É muito giro. Estão nos rindas. Estão nos rindas. Estão nos rindas na loja de brindades. E parece que sozinha em casa. Vamos comprar chocoates. Um brindante com a santificação. É um brindante. E o chocolate Mas já provávamos ontem aqui Ricardo gostou E obrigou-me a vir aqui Antes de ir para o aeroporto Eu acho que a Ariel ia delirar Mas eu não tenho espaço na Malvela Isto é gigante Mas adorava levar Olhem só que lindo Tinha coisas mesmo giras ali na loja Mas... Uau! Um polícia a tirar uma fotografia As pessoas aqui pedem fotos Aos polícias Ai meu Deus Estamos mesmo em Nova Iorque Esta loja de brinquedos era mesmo muito fixe E eu gostava de levar uma recordação para eles Mas eu tinha ansiedade E aquela loja estava cheia de gente Uma fila enorme para pagar Não consigo Não dá Eu não funciono com lojas cheias de gente Eu venho logo embora Aqui estamos no centro de Times Square Ali tem uma escadaria vermelha Que é icónica Toda a gente sobe para tirar uma fotografia Últimas imagens de Nova Iorque Vou ter saudades Ali era o nosso hotel Nenhuma destas ruas Perpendiculares ao Times Square O nosso primeiro hotel Agora uma pequena curiosidade Hoje em dia qualquer pessoa Pode ver uma imagem escolhida Ou a imagem da sua empresa Ou uma fotografia, um vídeo Aqui num ecrã Da Times Square Basta instalar uma aplicação Eu não sei exatamente o nome Mas sei que hoje em dia é super fácil Qualquer pessoa consegue fazer isto E é naquele ecrã Ali ao lado amarelo Que passa a hora E ao minuto exato que nós entendemos Tchau 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 Tchau